Música Hello gente, tô aqui na parte de trás da unidade Tô indo no carro botar a minha necessária que tava escovando os dentes Hoje finalmente eu consegui chegar perto do horário certo, tipo 8 horas assim Porque antes eu tava chegando muito cedo aqui Hoje eu finalmente consegui chegar no horário E agora de manhã eu fiquei com a doutora, foi muito bom Porque deu pra relembrar várias condutas que eu não lembrava mais Porque como a gente tá... A gente não tá atendendo muito aqui Aí dá uma esquecida nas coisas Opa, eu filmando o teto nessa Desculpa aí galera, mas é que eu tô tentando enxar isso aqui No buraco Ô louco, tá difícil Enfim, deu pra relembrar várias condutas Foi ótimo E aí é que eu tenho papel higiênico no carro Enfim, é útil, né gente Às vezes cai alguma coisa e já tem tudo aqui E deu pra relembrar várias condutas, foi ótimo E agora de tarde eu vou ficar com a enfermeira E vai terminar mais cedo Porque vai ter uma reunião que a gente não vai ficar E... É isso gente Depois eu converso com a gente Bom dia Então sexta-feira mais uma semana já foi E tô aqui na cama mesmo Quero começar Quero levantar Começar a me arrumar Fazer as coisas Porque... Hoje quero gravar Quero estudar Quero... Agora de manhã tudo Porque à tarde eu vou lá pra... Unidade de saúde, né Pro posto Fazer visita do abiciliar Depois eu quero fazer minha sobrancelha Que está em estado de calamidade E... Ah, deixa eu contar Eu agora tô colocando os videozinhos que eu faço lá pro Insta De tutoriais e coisa Eu vou colocar tudo numa playlist aqui no YouTube também Então se vocês gostam desses tutoriaizinhos de Instagram Quem gosta Vai no canal Só clicar ali embaixo E ali no canal Que eu tô colocando alguns aqui Eu vou colocar todos no final Mas eu tô colocando aos poucos Não vou colocar tudo de uma vez E aí já... Tem aqui também pra vocês assistirem Não tô adaptando o formato Tô colocando aquele formato de celular mesmo É... Porque... É muito difícil fazer isso E aí... Tô deixando assim mesmo Mas tá... Os vídeos são bem legais Bem rapidinhos E... Vai acrescentar bastante conteúdo aqui pro canal Então... Eu vou aproveitar e colocar aqui também E aí... Então, eu gostei de gravar os vídeos, o vídeo que eu queria gravar, que é um vídeo de maneiras de usar lenço. Porque tem já um vídeo aqui no canal disso, que é simplesmente o vídeo mais assistido do canal. Então, eu falei, ah, acho que está na hora de gravar outro, né? E lenço, acessórios de cabelo, são coisas que eu amo, amo muito, muito, muito. Eu sempre estou ensinando lá no Instagram. Aí, eu resolvi trazer tudo isso agora para o YouTube também. Além dos vídeos de estudo, que eu sei, gente, que está meio parado. Mas, eu juro que eu estou no meu coração com vontade de voltar com força total. E vai acontecer, tá? É uma promessa, vai acontecer, tá? E, meu, tem muitas coisas para acontecer esse ano e muitas novidades vindo por aí. Vocês vão gostar, vocês vão ver que tem um motivo para eu não estar tão presente como eu era antes aqui no canal. Enfim, agora eu vou gravar um study vlog. Então, vamos ver. De repente, eu boto os pedacinhos do study vlog aqui. Até para vocês ficarem com vontade de assistir o study vlog, né? E vamos estudar porque já são 10 horas e eu vou comprar almoço com a minha mãe. E eu tenho que sair um pouco antes da 1 da tarde porque tenho visita domiciliar a 1 e meia lá naquele posto que eu estou, que demora muito tempo para chegar. Então, é isso aí. Vamos lá. Tchau. 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 Então, estou indo guardar as coisas no consultório e já estou indo... Olha minha sobrancelha. Tchau. Agora estava tendo um bolinho ali para fazer uma reunião de equipe, para unir equipe. Achei legal. Achei uma ideia boa. E aí, agora, a gente fez as visitas. Sempre muito bom fazer as visitas. Mudou um pouco a visão em relação aos pacientes também. Então, é isso aí. Porque, assim, na visita se entende mais o contexto do paciente. Você entende a vida dele, assim. E, claro, não faz visita para todos os pacientes ou os pacientes que não conseguem vir na unidade. Então, são pacientes acamados ou amputados ou com alguma coisa desse gênero. Então, é bem diferente. E é isso. Estou indo lá, vou fazer minha sobrancelha e mostro para vocês como ela vai ficar depois. Porque ela está bem tensa. Mas vamos lá, né? Olá! Ui, ui! Sobrancelha feita. Estou chegando aqui na facul. Ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Está vendo aqui? Nível de unidade centro. Para... Ai, que saudade que eu estava de vir aqui. Enfim. Tem reunião da liga hoje. Então, estou de sobrancelha feita, ó. Coisa linda. E... Depois, eu já vim direto para cá. Porque já são seis horas e a reunião é sete. Tipo, só tem trânsito esse horário. Não tem mais nada nessa cidade. Então, resolvi vir para cá. Ficar de boas. Estou com meu livrinho da MedCell aqui. Está para estudar. Ficadão tranquilinha. Bem de boinhas. Então, né? Como eu sou coordenadora, cheguei uma hora antes. Vou aproveitar para escrever no quadro a pauta da reunião. As coisas que a gente precisa discutir. Geralmente, o que acontece? A gente faz uma aula, né? Sobre um tema. Porém, a gente tem vários assuntos para discutir com os alunos. Que, por causa das aulas, não estava dando tempo nas reuniões anteriores. As reuniões estavam terminando muito tarde. Então, a gente resolveu fazer essa reunião. Aproveitar que é final de semestre mesmo. A galera está de saco cheio. Para fazer essa reunião e discutir algumas pautas mais técnicas. Algumas coisas que a gente precisa resolver mesmo. Porque a gente tem alguns eventos aí pela frente. Algumas coisas. Então... Tem uns detalhes que a gente precisa ver. Então, eu vou aproveitar para colocar no quadro para não esquecer de nada. Tchau. 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 no canal e deixar um comentário aqui embaixo me contando tudo o que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo!